Auxiliar no emagrecimento. Pessoas magras têm em abundância no corpo um hormônio muito importante. Esse hormônio é um auxiliar no emagrecimento. Então, se você deseja, você é uma pessoa que está fora do peso, você é uma pessoa obesa e você deseja emagrecer, você tem que ajudar o seu corpo a promover a produção desse hormônio. Que hormônio que é, Pedro? É a adiponectina, um dos mais abundantes do nosso corpo. Já foi constatado por estudos e mais estudos que a adiponectina ajuda a pessoa a se manter magra. Ou seja, pessoas magras têm uma quantidade maior desse hormônio. E se você usar alguns procedimentos para você ajudar o seu corpo a produzir mais adiponectina, você vai, digamos que, sair na frente no que diz respeito a ter um corpo saudável e, além disso, a ter um corpo dentro dos limites normais de peso. Não isso que a mídia apresenta para você como sendo o corpo ideal. Um corpo trabalhado, barriga de tanquinho, aquela coisa toda. Mas o peso não é essencial só para a beleza. Ele é essencial para a sua saúde. A gente sabe que a obesidade, que as pessoas que estão fora do peso, elas têm muito mais chance de ter doenças, principalmente doenças cardiovasculares, do que as outras. E se você usar alguns procedimentos para você aumentar esse hormônio, é claro que você vai ajudar aí o seu corpo. E eu vou te dar duas dicas importantes de suplemento que você pode usar para aumentar os níveis de adiponectina. Um deles você conhece, ou talvez conheça, não sei, é a Raspberry Ketones. Na verdade, são framboesas, cetonas de framboesas. É claro, você não vai achar isso na sua horta, porque, afinal de contas, a gente não tem esse tipo de fruta. E outra coisa, o suplemento, esse suplemento, que são as cetonas de framboesa, eles são aquela parte essencial dessas framboesas que você vai colocar aí no seu corpo. Como que você vai fazer isso? Você vai manipular, é só manipular, tá? E a outra chama Irvindia Gabonensis. São produtos naturais, tá? São produtos extraídos de plantas. Esses dois que eu acabei de falar para você, pode ajudar você a aumentar os níveis de adiponectina no seu corpo. Além disso, eles também, esses dois componentes, esses dois suplementos, eles são usados pelo nosso corpo para você diminuir a sua resistência à insulina. Ou seja, isso é muito interessante para pessoas diabéticas. E ele também ajuda você a controlar os seus triglicerídeos e o colesterol. Tanto baixar LDL quanto aumentar o HDL. Ou seja, muito interessante, existem alguns estudos sugerindo que esses dois suplementos, eles ajudam bastante você a melhorar esses quesitos que eu acabei de falar para você. Como é que a gente aprende isso? Estudando. Estudando sobre plantas. Estudando sobre produtos naturais, tratamentos, procedimentos naturais, tá? Se você quiser fazer um curso onde você vai aprender todos esses procedimentos usando plantas medicinais e muitas outras terapias complementares alternativas, é muito fácil. É só você fazer o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso você vai aprender muito, mas muito mesmo. É muito conteúdo, é muito conhecimento no que diz respeito a terapias complementares alternativas. O que é isso? São terapias alternativas ao procedimento padrão que a gente tem que vai ajudar você a ter saúde, a manter a sua saúde e também a corrigir vários problemas de doença usando métodos naturais, curso de naturopatia, Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. As aulas são todas online, você não precisa sair da sua casa. No final desse curso você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter feito faculdade, universidade, não precisa ter curso de graduação para você fazer esse curso de extensão, tá? E no final desses dois anos você vai ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Olha só, mais importante, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que a aula está sendo transmitida. Isso é muito interessante para você interagir com o seu professor no ambiente virtual. Então, você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade, colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, mande uma mensagem de WhatsApp, fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Pô, daqui a dois anos, passa rapidinho, você já vai estar aí com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural.